Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui mais uma vez com o Red Dead Redemption 2 para a gente bater um papo sobre placas de vídeo, sobre o preço do hardware no Brasil e é claro para a gente desfrutar também um pouquinho de como é o Red Dead Redemption rodando com tudo no máximo na RTX 3080 Ti que a Palette enviou aqui para o canal. Modelo Game Rock, se você ainda não assistiu o vídeo de unboxing dela, dá uma olhada aí. Eu estou fazendo alguns testes com a placa para depois trazer um veredito final. Eu já posso adiantar que a placa está muito mais do que aprovada. O desempenho da placa é incrível e é uma placa que não esquenta. Para mim, isso é o principal. O ponto negativo é claro que ninguém aqui no Brasil tem dinheiro para comprar uma placa dessas. Pelo menos nenhum mortal, porque algumas pessoas ainda acabam comprando e a gente vê que as placas chegam nas lojas e acabam esgotando bem rápido. Cara, eu já zerei o Red Dead Redemption, foi a melhor série que eu fiz lá na Twitch. A galera que acompanhou aí achou sensacional. Com certeza a galera também acha que foi a melhor série do canal. É, infelizmente o jogo não tem mais praticamente nada para fazer aqui offline. Eu já fiz praticamente tudo, acho que tem pouquíssimas missões aqui. De vez em quando eu entro aqui para ficar curtindo o visual do jogo. E realmente jogar com tudo no máximo, embora dê para você se divertir tranquilamente, todo mundo sabe disso, jogar com tudo no máximo é bem melhor, sempre. Ainda mais se você é um cara entusiasta que nem eu. O DLSS teria me ajudado muito na época que eu joguei em live, porque o OBS pesa para cacete. E eu tive alguns problemas para fazer o streaming do jogo, não pude rodar o jogo com tudo no máximo, tive que diminuir muita coisa. E às vezes quando eu ia jogar offline, eu percebi que eu podia aumentar muito mais os gráficos do jogo, né? E por conta do streaming, eu tive que diminuir os gráficos. Bom, o jogo está rodando aqui na 3080Ti da Palette, com 32GB de memória principal, Ryzen 5900. O jogo está com tudo no máximo, absolutamente no máximo. Vou mostrar para vocês aqui as configurações. porque o jogo está em uma resolução absurda e também rodando em Ultra Wild. 4.213 por 1.764. Tenho certeza absoluta que vocês nunca viram nenhum teste do Red Dead Redemption nessa resolução com essa qualidade. Tudo absolutamente no Ultra, menos a física da água, que realmente não precisa. Isso aqui acaba pesando até quando não tem água. Até mesmo o Tessellation, nas árvores, que é uma parada que pesa bizonhamente no jogo, está ligado aqui e a placa de vídeo está com o pé nas costas ali, precisando de 80% para fazer os 60 quadros. O silêncio absoluto, 69 graus da placa de vídeo e a fã girando em 46%. Cara, é espetacular, gráficos estonteantes, incríveis, sem dúvida nenhuma. Os melhores gráficos junto com o The Last of Us Part II da geração. E eu queria muito ter aproveitado isso daqui, ou que tivesse alguma história a mais para eu poder jogar offline. Pena que eu já fiz tudo, inclusive tem um spoiler gigante aí na tela, né? Caso você ainda não tenha zerado o jogo. Eu sei que a galera do PCismo não faz o benchmark com o John, né? Mas isso acaba sendo um spoiler, mas acho que um spoiler mínimo, né? Bom, então vamos aproveitar um pouquinho aqui para fazer o Merchant da Palette. A Palette voltou para o Brasil, todo mundo que segue o canal aí provavelmente já sabe. É uma marca antiga, fabrica placas para outras marcas, dois anos de garantia, qualidade dos produtos é monstra, todo mundo sabe. Se você ainda não segue a Palette no Instagram, segue lá, é só procurar Palette Brasil. E se você quiser comprar uma placa da Palette, basta você entrar aí no site da Terabyte, que é a loja parceira do canal. Deixa eu trocar de roupa aqui, porque está dando uma bugadinha ali no cavalo, né? Vamos ver isso aqui. Essa aqui é a roupa que eu estou já ou ele trocou? Não, trocou. Estava dando uma bugadinha ali porque ele estava com um casaco longo, né? Aí acho que com essa parada que eu estou levando aqui no cavalo, estava dando uma bugada. Então, bom, mais uma vez é muito bom que apareçam marcas novas aqui no Brasil. Olha a mansão aí, mansão Braithwaite, atacante do Barcelona. É muito bom que apareçam marcas novas no mercado brasileiro, mas o que eu queria falar com a galera aqui, bater um papo é sobre como os preços no Brasil ainda não voltaram ao normal, né? Vou tirar aqui o MSI After Banner para não atrapalhar a imersão de vocês. Como os preços no Brasil ainda não voltaram ao normal, desde que começou aquele boom da mineração, né? Que é uma parada cíclica, começa... De dois em dois anos parece que essa porra volta, e acaba jogando o mercado todo na loucura. Todo mundo fica louco, insano, pagando caríssimo em placa de vídeo, em hardware. E aqui no Brasil a gente tem essa sensação de que quando as coisas alcançam um preço, parece que não volta mais. No caso de hardware até volta, né? Mas parece que a galera vai se acostumando a pagar aquele preço mais alto, o mercado vai se ajustando e tudo vai ficando mais caro e inflacionado. Então a gente esperava que os preços iriam melhorar aos poucos. Eles chegaram até a cair um pouquinho das placas de vídeo, principalmente. Mas agora com o dólar chegou a bater acho que 5,45 hoje. Voltou a ficar muito complicado. Então acaba sendo difícil fazer vídeos aqui no canal recomendando hardware para a galera, né? Porque a galera cai em cima de mim e de outras pessoas também, de outros youtubers, de outros influencers. É como se a gente tivesse alguma culpa em relação ao preço e não a essa galera que está doida aí pagando 30 mil em placa de vídeo. Durante a pandemia, o boom da mineração, a gente viu o nego pagando 30 mil em RTX 3090. Aparecia, os caras compravam. Aparecia, os caras compravam e é isso aí. Tipo assim, a gente não tem dinheiro para comprar. Mas tem muitas pessoas, o Brasil é gigantesco, tem muitas pessoas que tem. E essas pessoas não estão nem aí. Elas têm dinheiro para comprar, vai lá e compra. E o que você foda, o resto que você foda o mercado. E então, placas que eram para estar sendo vendidas por, sei lá, 3.500, 4.000 com uma RTX 3070. Acredito que esse seja o preço correto dessas placas. Estão sendo vendidas por 5, 6, 7 mil. Esses dias eu anunciei lá na comunidade do canal. Caraca, olha isso, cara. E tipo assim, às vezes a gente pensa que não tem diferença gráfica rodando no Ultra com alguns presets aqui que o preset Rodrigo Baltar, né? Que foi muito bem analisado. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Na densidade das árvores, nas partículas, no reflexo. Tem muita coisa, cara. Eu estava vendo o reflexo do óleo na água em San Denis e era uma coisa que eu não tinha percebido sem estar rodando no máximo. Então, eu divulguei uma promoção que teve na Terabyte na comunidade do canal do YouTube e um cara botou lá assim Baltar, esses caras aí da Terabyte estão loucos vendendo placa de vídeo nesse preço. Comprei a minha na China e estou feliz. E eu respondi para o cara e falei Cara, eles não estão loucos. Eles pagam os impostos. Você ser honesto no Brasil é um preço muito caro a se pagar. Então, a loja tem que manter tudo certinho. É uma loja grande, é uma loja conhecida. Não tem como burlar as coisas. E os caras têm que pagar os impostos. Eu estava vendo a nota dessa placa de vídeo aqui e, cara, tudo bem que eles mandaram a nota junto da placa de vídeo e da cadeira da Terabyte daquela cadeira branca que vocês têm visto aí nos vídeos é... Cara, 47% da nota era imposto. Tinha cerca de 4.800 reais que é o preço de uma 3.060 TI de uma 3.070 talvez em imposto. Então, é uma parada absurda. Absurda. E isso dificulta muito a vida de quem está aqui no Brasil que quer ter as coisas no Brasil. Agora vem o mercado esse mercado chinês e, lógico, que é bom para o consumidor final mas quando você compra uma parada na China porra a garantia é só o idioma. Então porra, às vezes você está se colocando ali 4.000, 5.000 reais numa placa e na China você vai pagar sei lá, 4.300 em vez de pagar 5.000 você vai pagar 4.300 com a possibilidade da placa chegar aqui e não está funcionando é... chegar aqui sei lá ter algum problema ou chegar aqui e ser taxado entendeu? Então são coisas que você tem que pesar quando tudo dá certo porra, ótimo né? Você se deu bem mas isso prejudica demais aqui o... o mercado né? Porque acaba não tendo como os caras competir é bom é bom mas para proteger o mercado brasileiro porra, os caras tinham que diminuir a porra dos impostos que são absurdos cara é absurdo você pagar mais do que um Playstation ou mais do que um Xbox Series X em imposto comprando uma placa de vídeo topo de linha olha o reflexo na água ali que maneiro é uma coisa ridícula é ridículo e quando a gente faz a divulgação dos produtos que a loja é parceira os caras são maneiros pra caralho qualquer tipo de problema eu não recebo pra isso entendeu? mas qualquer tipo de problema que a galera tem eu falo olha pode me mandar um e-mail que eu vou conversar com os caras vou tentar resolver da melhor forma já aconteceu com algumas pessoas de ter problema e eu falar com os caras e conseguirem resolver numa boa a gente sabe que essas lojas vendem pra cacete na hora que você compra é tudo mil maravilhas todas são iguais mas na hora que tem algum problema que você vê a diferença e você ter alguém que possa interceder por você pra você caso você tenha algum problema eu acho que é uma vantagem legal então eu não ganho pra isso mas você pode me mandar um e-mail caso você tenha algum problema a única coisa que eu peço é que você compre no link do canal pra ajudar caso você vá comprar então o mercado ele vive uma escassez de chips é sem precedentes a gente já viu aí o presidente da da MD a a a a a sobre a falta de chip que só vai normalizar em 2022 todas as empresas fabricantes de semicondutores estão sofrendo com isso Intel AMD NVIDIA Qualcomm Samsung isso dificulta muito porque acaba aumentando o preço porque os caras não tem os componentes para fabricar os chips empresas como AMD Global Founders TSMC estão investindo em mais fábricas de semicondutores só que isso vai demorar isso vai demorar e o mercado do PC principalmente do PC para jogos quando você compara o custo-benefício com um console um Playstation digital está R$3.900 um Playstation Misa Física está R$4.400 a mesma coisa do Xbox e quando você compara o custo-benefício com um PC Game é óbvio que o PC Game é sempre melhor claro dependendo de quanto você tem para gastar mas mas com o PC você pode fazer infinitas coisas pode inclusive ganhar dinheiro eu se eu não tivesse um PC eu não teria começado o canal não teria começado a ganhar dinheiro com isso e foi uma coisa que mudou completamente a minha vida e a minha carreira então são coisas completamente distintas só que a galera gosta de usar o PC também para jogar e está muito complicado está muito complicado quando você compara lá com o console a qualidade gráfica e tal é praticamente a mesma coisa hoje em dia as consoles conseguem rodar em 1440p que para mim é o Switch Spot prometeu-se o 4K mas a gente sabe que os consoles não são capazes de fazer isso e como os consoles não são capazes de rodar em 4K os jogos hoje em dia as empresas estão investindo em uma porrada de técnica de resolução diferente a gente vê o DLSS talvez não fosse possível rodar o jogo nessa resolução absurda aqui em ultrawide mesmo na 3080Ti sem o DLSS é lógico que dá para testar aqui mas não tem por que testar porque não faz diferença nenhuma o DLSS é espetacular tem o FSR da da AMD agora e bom isso é bom porque você pode comprar modelos mais simples e ter uma qualidade de imagem igual aos consoles e plenamente satisfatório para você jogar e se divertir o problema o problema é que uma 3060 uma 3060Ti uma 3070 está custando muito caro a 3060 eu cheguei a ver por R$4.000 acho que foi o preço mínimo que eu vi é muito caro já está muito melhor do que andou aparecendo mas eu ainda acho caro demais e a 3060Ti e a 3060Ti 4500 e aí a partir da 3070 já o mercado já está completamente louco o mesmo vale para as placas da da AMD é uma pena porque em 2016 era muito mais fácil você comprar uma 980Ti do que custava sei lá R$2.000 talvez se eu conseguisse comprar uma 980Ti e agora você vê uma 3080Ti custando 10 12 então o mercado realmente é mineração todas essas coisas estão prejudicando muito a vida de quem quer jogar no PC infelizmente para mim é a melhor plataforma é a única plataforma que é possível você fazer isso aqui nessa qualidade olha isso aqui tem outros locais aqui do jogo quando chove é um espetáculo é um espetáculo a realidade de redemption 2 eu recomendo que porra você pegue isso aqui joga ali na tranquilidade vai ah porra o simulador de cavalo eu sei que a galera não tem tempo né e eu ter tempo de jogar em live pô fez a minha experiência ser outra né porque quando você tá jogando ali em live você tá trabalhando também você tá se divertindo você tá conversando com a galera você tá ganhando dinheiro né então você não fica com a cabeça preocupada de caralho tô perdendo tempo vendo paisagenzinho joguinho é andando de cavalo então eu sei que tem essas vantagens mas pra você que tem um tempo aí tá com a vida tranquila gosta de jogar porra é esse jogo aqui é o jogo pra você andar assim ó relaxando curtindo o visual porque é uma coisa de outro mundo cara a história do jogo incrível o jogo incrível né eu não vejo a hora de sair também uma atualização pros consoles a rockstar vai lançar o gta 5 de novo já podia ter o jogo em 1440p em 4k nesses consoles de nova geração no playstation 5 no xbox não ainda não tá e o único que você pode jogar com essa qualidade aqui é o pc da massa pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo do bate-papo pretendo trazer mais bate-papos assim tô procurando outros jogos pra testar a gente sabe que a 3080ti ela roda porra tudo no máximo qualquer jogo que você for jogar então tô tentando trazer algumas coisas mirabolantes como por exemplo o Psychonauts em 5k o Red Dead Redemption nessa resolução ultra-wide aqui porra bizonhamente alta né qualidade absurda do jogo então eu quero que vocês deixem aí nos comentários outros jogos que vocês querem ver que não sejam esses jogos padrão é Warzone e tal essas porcaria aí porque porra aí você me desanima né de fazer o vídeo se você for comprar um placão da Palette Terabyte Shop né você tem modelos lá desde 1660 até 3080 3090 né eu sei que é uma insanidade mas se você for um cara insano e quiser ajudar o canal usa o link do canal se você tiver qualquer problema com a Terabyte você pode me comunicar que eu vou fazer de tudo pra te ajudar se você for comprar um console de nova geração a Amazon tudo que você comprar na Amazon você ajuda o canal tem gente comprando mentos cara no link do canal The Fresh Maker deixa eu dar uma comidinha aqui comer um feijãozinho aqui que isso cara caralho não vi a mulher tem problema né como é que fala com ela não cara guarda essa arma que nem eu vou te matar esqueci como é que fala com ela então tudo que você comprar no link do canal você vai estar ajudando ajuda pra caralho com esses problemas aí da Twitch eu não sei como é que vai ficar ainda tô esperando o contrato lá da Nimo então ajuda muito é da onde tá vindo basicamente lá o dinheiro que eu tô tirando com o trabalho agora é desses links de afiliado tem um grupo do canal agora no Telegram onde eu divulgo promoções da Amazon do Submarino também da da Terabyte então se você quiser entrar lá o link vai tá aí na descrição me diz aí o que que você achou do Red Dead nessa qualidade absurda e é isso aí espero que vocês tenham gostado do bate-papo eu vou ficar por aqui um grande abraço a todos é nóis tamo junto e até a próxima fui e 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 Obrigado.